Qual o melhor meio de transporte para viajar? Avião, carro ou ônibus? Hoje vamos falar sobre ônibus. Eu vou fazer uma viagem de Brasília a São Paulo e vamos ver como é que é. Primeira coisa que você vê assim que entra é o banheiro. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona o banheiro de um ônibus. Interessante que você pode usar a hora que você quiser, lógico. Se não estiver ocupado, mas estiver andando mesmo ou parado, você pode usar. E tá aqui o banheiro, como é que ele é? Tem uma piazinha aqui, tem o vaso, já tá até mijado ali. Olha aqui, aqui tem uma janelinha, você pode abrir aqui, né? Se você estiver fazendo o número 2 aí, é bom para dar uma aliviada, sair o cheiro aí ou o mau cheiro. Pode fechar aqui também, se estiver tendo muito vento. Aqui a pia, você recupera aqui, não sai tanta água, mas dá para você lavar a mão. Aqui seria o sabão, mas está sem sabão. E aqui, para dar descarga, você aperta aqui, bem parecido com o avião. Ele faz toalhinha para você enxugar a sua mão. E ali, se você precisar de ajuda, se estiver preso ou alguma coisa, ele cheira. Então esse aqui é o banheiro do ônibus. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte de cima. Esse ônibus aqui tem dois andares, tem um aqui em cima. Olha só como é que é. Você vê que as poltronas, gente, elas são bem confortáveis mesmo. O ônibus de viagem tem essa vantagem. Ela reclina bastante para trás. Tem até o Wi-Fi também. E essa aqui é a parte de baixo. Nessa viagem, eu vou viajar aqui por baixo. Aqui por baixo, eu peguei essa construção, uma cabine particular. Então só é uma pessoa, não vai ninguém do meu lado. Mas é meio arrochado para entrar, porque o cara ali da frente desceu bastante a cadeira dele. Mas enfim, você fecha aqui a cabine, olha só. Está aqui. Eu vou viajar aqui sozinho, de boa. Parece até uma primeira classe de avião. Olha só que tem o ônibus. Está apagando, mas era para apagar aqui. Mas enfim, não está apagando essa danada. Tudo bem. Fica a sesmer. Aqui você tem, isso aqui vai reclinar a cadeira. Você pode reclinar bastante. Está quase para deitar. Olha só. Nossa, no avião. No avião, dependendo da sua classe, você não consegue nem nada. O que é que eu faço aqui? Eu levo um carregador portátil. Por sinal, está bem descarregado. Eu deixo meu carregador portátil carregando, enquanto eu vou usando o telefone. E aí depois eu coloco meu telefone para carregar. Deixar aqui o carregador portátil carregando, porque meu telefone está 100% já. Então enquanto o carregador portátil vai carregando aí, olha só o que tem mais aqui. Sim, aqui tem água. Eu já bebi umas águas aqui. Vou mostrar para vocês. A água aqui é de graça. Você pode pegar quantas quiser. É a hora que você quiser. A gente na hora que eu estava vindo apagou a luz. Mas olha só aqui. Você vem no finalzinho do ônibus. Tem esse frigobazinho aqui com várias garrafas aqui. Você pode pegar à vontade. Vou pegar mais duas aqui. Vou levar lá para minha cabine particular. Voltando aqui, gente. No avião não é bem isso. No avião você tem que pedir. Olha lá se a mulher for dar para você. Chegando aqui, olha só. E é isso aí, gente. Agora vamos lá para os prós e os contras. Eu estou fazendo uma viagem de Brasília a São Paulo. São 15 horas de viagem. E a paisagem é mais ou menos isso aí, gente. É uma paisagem que não muda muito, não. É muita plantação, muito pasto. É isso aí. O que é que eu faço nessas 15 horas, então? Nessas 15 horas dá para a gente dar uma olhadinha, né? Já que tem Wi-Fi. Dá para você dar uma olhadinha. Eu, particularmente, saio editando vários vídeos meus aqui. O tempo que der para eu editar. Mas são 15 horas. É muito tempo. Não fico editando esse tempo todinho, não. Então eu também parto para outros entretenimentos. Depois de editar os vídeos, eu vou aqui. Abre o meu aplicativozinho. E a gente vai assistir um filme. Eu comecei a assistir, na verdade, essa série aqui. De vampiro aí. Eu caí nela aí. Estou assistindo, acompanhando. É meio... É mais ou menos, mas está me prendendo a atenção. Diário de vampiros. Sim, um detalhezinho aqui, gente. No ônibus, como você vai passar 15 horas. E ele para, geralmente, só para café, almoço e janta, né? Então eu trouxe meu lanchinho. Só que você vai fazer algo nesse meio tempo, né? Então eu peguei aqui pão sírio. Que eu gosto da textura do pão sírio. Do sabor do pão sírio. E eu peguei requeijão também, né? Cream cheese, requeijão. E aí eu passo aqui, ó. Na hora que der aquela fominha. Eu passo aqui meu cream cheese. No meu pão sírio. E a hora que eu quiser, está aí, ó. De boa na lagoa. Eu também tinha queijo, mas eu já comi e não deu para gravar. E vamos embora, gente. Uma das vantagens é porque você tem mais liberdade. Ainda mais que eu estou em uma cabine aqui particular. Eu tenho mais liberdade de fazer o que eu quiser. Continuo também, né? Volto para aqui para editar mais videozinhos aqui. Porque afinal de contas, 15 horas dá para editar bastante coisa. Esse delivery vlog que eu estou fazendo aqui vai ser logo depois desse que já saiu. Que louco, né? Acabei de chegar aqui em São Paulo. E esse foi a viagem de ônibus. 15 horas de viagem. Vai fazer muita coisa. No próximo vídeo a gente vai ver as vantagens de viajar de carro. E olha só isso aqui. Passando aqui na estrada, que é a minha registra. Hoje não tem trabalho. O pai parou aqui na beira da estrada. E tem um riozinho aí. Olha só. E aí, mãe? Vai dar um mergulho, mãe? Não, tem muita areia ali e tudo. Eu sei que o riozinho leva ali, se for mais para lá. Está vendo? Segura o quê? Está segura. Tem sucuri? Não, mas isso aqui... Sucuri, sucurou. Vamos botar roupa de banho? É. Vixe, se vocês vão, não. Então vou ter que ter coragem. Porque sou eu a que gosto de lugares assim. Só que eu achei tão assim. Um lugar tão paraíso. Ninguém. É, porque ninguém teve essa coragem que o pai teve. É no meio da beira aí, né? É a coragem.